Olá pessoal, estamos num bate-papo, esse é um dos últimos desse ano, mas já levamos mais de 41 bate-papos e hoje vamos falar de como preparar o endométrio para transferir embriões congelados. Estive falando durante essa semana, num vídeo que estive compartilhando com vocês, por que congelamos os embriões? É bom congelar? Não é bom congelar os embriões? Quais são os benefícios e quais são as dificuldades que podemos ter quando congelamos embriões? Muito bem, estou começando a ver vocês já entrando, sempre temos muitas, muitas pessoas, vou esperar um pouquinho por vocês, enquanto isso eu peço para vocês que, além dos likes, já temos mais de 15, além dos likes, vocês compartilhem. Eu sei que é difícil, mas compartilhem. Boa noite Juliana, boa noite Beatriz, boa noite Nívia. Suzana, Bianca, Luciana, um abraço para todos vocês, temos muita gente que não põe like ou que não comentam, não consigo saber que estão presentes, mas a Rira está aí. Tony, boa noite, boa noite, Dorielen, desculpa. Muito bem gente, peço para vocês que compartilhem, compartilhem aí nos grupos. Boa noite, boa noite desde a Alemanha. É a Maria, Maria, é você que me mandou um e-mail, que conversei com você, muito bem. A Favi, Vanessa, boa noite. Kelly, Dinei, de Eloise. Muito bem, meninas, podem compartilhar, tem aí, enquanto vocês estão assistindo, não sei se é aqui, vamos ver se eu consigo me ver. Vamos ver se eu consigo me ver e compartilho também na nossa página. Estou aqui, vamos ver se meu dedo de compartilhar está correto. Acho que sim, né? Está correto meu dedo, boa noite. Perfeito. Muito bem. Gente, estou vendo ainda, não sei se vocês não vão ver, mas aqui em cima me estão aparecendo todas as mensagens. Obrigado, Eloise. Eloise, me estão aparecendo todas as mensagens, das perguntas que vocês pegaram. Essas perguntas eu consigo ver unicamente desde o celular. Então, eu imprimi as que tinha até agora há pouco. As novas, vamos deixar e eu vou tentar responder. Se forem diferentes, eu vou tentar responder para vocês em vídeos separados e aí eu aviso quem fez a pergunta e mando pelo e-mail. Lucineia, parabéns, estou muito feliz com o teu resultado, que está aí também visitando a gente. Muito bem, vamos ver. Eu vou compartilhar agora. Estou compartilhando, não vi ninguém compartilhando aí. Eu sei que é, às vezes é difícil, que não queremos que a família saiba, mas boa noite. Está aí a Beatriz, Ludmilla, Alessandra. Obrigado, Beatriz, por compartilhar com o pessoal. Alessandra, boa noite. Muito bem, quatro pessoas compartilhando. Fico feliz. Guten nas, boa noite, Maria. Vamos ver, tenho que colocar aqui. Vamos compartilhar em nosso grupo. Quem não está participando do grupo, convido vocês, já vou pôr o link de novo, convido vocês a participar do grupo, o bate-papo da fertilidade. Não tive tempo, essas semanas são semanas muito corridas, mas vamos ter eventos especiais só para quem estiver no grupo. Então, vamos ter algumas dicas, algumas perguntas, algumas coisinhas que vamos pôr no grupo antes do que para todo o resto. Quem sabe se estamos no quadradíssimo primeiro ou no quadradíssimo? O anterior. Foi o que eu fiz com a doutora Thais? Acho que sim, né? Foi o número 40, fiz com a doutora Thais, e esse deve ser o número 41, correto? Ponham aí, quem sabe, que número de bate-papo foi. Obrigado, eu vi aí, Monize, Monize, Eloize, sete pessoas já compartilharam. Fico feliz, obrigado, assim como eu ajudo vocês, vocês me ajudam também. E vamos ajudar mais pessoas. Muito bem. Janine, boa noite. Nívia, 41, ótimo, Nívia, obrigado. Quadradíssimo primeiro bate-papo da fertilidade. Agora, ao vivo, vou colocar aqui. Quadradíssimo primeiro bate-papo da fertilidade. Pessoal, eu quero saber, obrigado, obrigado Tatiana, obrigado Kelly, Beatriz, muito obrigado. Eu quero saber de onde vocês são. Obrigado, Bianca, por compartilhar. Doriolê, tem sido excelente, não perco. Fico muito feliz, pessoal, de que vocês se sintam bem. Estou recebendo realmente muitos e-mails e muitas mensagens agradecendo. Pessoas que me agradecem porque ainda fazendo tratamento em outros lugares, a maioria de vocês estão em outros lugares, algumas fazendo tratamento, outras não. aparentemente passam um tratamento um pouco mais tranquilo, estão um pouco mais relaxadas, ou pelo menos tiram muitas dúvidas que às vezes não conseguem tirar durante seus tratamentos onde vocês estão. muito bem, pessoal de Itaquera, de São Paulo, de Santa Bárbara, Eloise, muito bem. Temos gente em tratamento de Santa Bárbara. Ponte Nova, Minas Gerais, a Grazi, Santos, Vivian. Temos muita gente de Santos também. Muito bem, muito bem, bate-papo da fertilidade. Muito bem, vou compartilhar então aqui no nosso grupo, como já está. Me esperam um segundo. Vamos ver onde mais são. São Paulo, Barcelona, Stuttgart. Ah, Maria. Recife, Suzana, que legal de Recife. Compartilha com toda a gente, para ver se tem mais. Florianópolis, Tony. Temos gente que vai vir de Santa Catarina também, para tratamento. Muito bem, Rio de Janeiro, Kelly. Curitiba, temos uma paciente em tratamento agora, que acabou de... que fez em Curitiba. Monizes, está em Buenos Aires. Morei sete anos em Buenos Aires. Uelida, Santo André, Janine. Muito bom. Muita gente de Santo André também, fazendo tratamento agora. Indaiatuba, Mili. Muita gente de Indaiatuba, estamos aqui. Eloise, mais de cinco. Tá bom, podemos ajudar muita gente então. De Guarulhos. Temos amigos em Guarulhos também. Quem já tem filhos, vai ajudar as outras pessoas que não têm. E também, a compartilhar informações que possam ser úteis para vocês. Muito bem, pessoal. Vamos chegar em cinquenta pessoas? Me ajuda? Vamos chegar em cinquenta pessoas. Temos quarenta e sete. Meninas, paranaense, vamos para Campinas. Sim, temos gente também aí do Paraná, fazendo tratamento. Mariana, muito bem. Eleonora de Santarém, São José dos Campos. Brasília, Fabiana. Muitas pacientes de Brasília. Realmente, temos muitos bebês já em Brasília. Chegamos muito bem. Cinquenta pessoas. Pessoal, não tenho nada confirmado ainda. Estava tentando falar com um grande amigo que ele faz... Que ele é meu coach da parte de treinamento físico. De Araraquara. Rosana Vitória. Muito bem. Do Espírito Santo. De Vitória. A Camila. Um abraço, Camila. Um abraço para o pessoal do Espírito Santo. Araraquara também. Monice, é a primeira vez que acompanho o seu live. Estou gostando. Muito bem. Não começamos, estava só. Mas fico feliz de que esteja gostando. Então, falava para vocês que... Estava tentando conversar com o meu coach. Ele é meu treinador físico. E estou pensando em compartilhar com vocês. Boa noite, Fernanda. Estava pensando em compartilhar com vocês um programa de... Não um programa de treinamento, senão sugestões de atividade física que realmente possa ser útil para vocês. Porque acontece que acreditam muito nos cuidados gerais dos casais. Temos muitos casais que às vezes... Temos muitos casais que às vezes precisam fazer atividade física. Tenho muitos casais que estão fazendo atividade física, de que voltaram a fazer atividade física por minha sugestão. E que estão se sentindo muito melhor. Realmente, essas pequenas dicas que uma pessoa com treinamento específico para isso pode te dizer, ajuda muito. E pode realmente... Pode realmente gerar uma diferença muito grande no bem-estar de vocês. Como vocês viram, talvez, talvez, viram... Temos também a nossa... Na clínica em São Paulo, temos uma nutricionista especializada na área de fertilidade. E quero compartilhar com vocês também as dicas de nutrição para pessoas que estão em fertilidade. Aquelas pequenas dicas que ela já falou para vocês um pouco. E nós vamos fazer um pequeno... Umas pequenas orientações para compartilhar com vocês. E cada vez que eu esteja em São Paulo, vamos tentar compartilhar algumas coisas por vídeo também. Se vocês gostaram dessas ideias, coloquem aí os uaus. Uau, uau, uau. E assim a gente sabe do que vocês gostaram. Se gostam das dicas de atividade física para tentantes. Se gostam das dicas de nutrição para casais tentantes também. Boa noite, Luciane Radley. Um abraço. Que legal que vocês estão aí. Um abraço para vocês. Parece que estão gostando. Muito bem. Adorei. Em Campinas temos esse acompanhamento. Em Campinas, a nutricionista, não tenho certeza se ela está vindo. Em geral, está em São Paulo. Temos também uma nutricionista. E de atividade física, temos também nossos colegas, que são quem podem acompanhar vocês, se vocês precisarem. Mas, em geral, eu já começo a orientar vocês. E depois, quem precisa de cuidados mais intensos, ou que deseja ter cuidados mais detalhados, aí sim, já conversam com o especialista. Muito bem. A Thalita Martins está aí. Um abraço. Vai ser sim. Doutor adorou a ideia. Boa noite. Estou sumido, mas estou voltando. Nath. Legal. Lilian. Acompanhando sua live. Acho muito importante essas orientações. Ótimo, Jaqueline. Obrigado. Em Campinas tem acompanhamento. Lilian entrou. Doutor Júlio. Perfeito. Boa noite. Não quer que seja sua paciente. Nada da Tátia. Flávia. Flávia, eu acho, Flávia, que temos algum problema com teu e-mail. Porque já pedi, ela já viu, já checou. E realmente acho que ela já te enviou esse e-mail. Mas, tudo bem. Imagina, Flávia, eu atendi duas pacientes. Depois, mais ou menos, atendi você, depois atendi outra pessoa e a outra pessoa já está fazendo o tratamento. Então, acho que temos uma dificuldade de comunicação com teu e-mail, talvez. Mas, eu vou pedir pra ela me mandar as coisas, o e-mail que mandou pra você e eu reencaminho pra você. Mas, muito bem. Pessoal, estamos ótimos. Adoro a quantidade de gente que temos. Somos mais de 50 pessoas, em geral. Então, terminam sendo mais de 500 pessoas que vão assistir. E, muito bem. Então, vamos começar a falar um pouco a respeito do preparo do endométrio. Pra preparar o endométrio, nós precisamos primeiro saber como estão os ciclos dessa paciente. Porque, nós podemos ter mulheres que têm ciclos regulares ou pacientes com ciclos, mulheres com ciclos irregulares. Quando o ciclo é regular, nós temos a facilidade de que podemos chegar a fazer um ciclo de... Podemos chegar a fazer um ciclo de preparo endometrial de maneira natural. Falamos já, alguma vez, dos benefícios do preparo endometrial de maneira natural. Os níveis hormonais são, claro que, níveis hormonais totalmente naturais e normais. Às vezes, precisamos de algum pequeno acompanhamento na segunda fase, depois da ovulação. Mas, os níveis hormonais de progesterona, principalmente, que vamos conseguir após uma ovulação, são praticamente insuperáveis com os que a gente pode colocar por via vaginal. Então, sempre vamos ter duas fases. Vamos ter uma fase que é a fase de crescimento dos folículos. Eu vou desenhar aqui, depois eu mostro pra vocês. Karina, está travando? Provavelmente, está travando do seu lado. Então, meninas, está travando aí? Quem coloque se está travando? Coloque sim, travou ou não está ok? Então, vamos ter uma fase na qual nós vamos ter, desde a menstruação, e essa menstruação depois, ela vai começar, vai começar, vai começar o crescimento do endométrio. E aí, nós vamos pôr, não travou, diz aí, na Alemanha não está travando, chegou até a Alemanha e não está travando, então acredito que não esteja travando. Travando, ótimo. Muito bem. Então, vou desenhar aqui pra vocês, nós estamos na menstruação, e nós vamos ter o útero, que parece como se fosse uma pequena pera, com um endométrio fino. Depois, nós vamos esperar de que o útero tenha um endométrio mais espesso, eu já vou mostrar pra vocês, estou tentando desenhar aqui, vamos colocar ele de... Muito bem, então, quem estiver travando é porque é uma questão de vocês mesmo, do seu internet. Tinha esquecido de que nós temos aqui, boa noite Pri, tinha esquecido de que nós temos tudo ao contrário, agora quando eu mostre esse 7, vocês vão ver a 7 ao contrário, mas bom, vocês entendem de um 7 ao contrário também. Vou desenhar agora os ovários, os ovários com folículos pequenos, e aqui nós vamos ter os ovários com folículos médios, e aqui o ovário com um folículo grande, que ele vai romper e vai ovular. Muito bem. Então, vamos ter por último... O útero. Então, muito bem pessoal, o doutor senhor tem um sotaque diferente. Simmonize, eu sou argentino, moro no Brasil faz 10 anos. Estou muito feliz de estar aqui, e me divirto bastante, trabalho do que eu mais gosto, e me divirto aqui também com vocês. Muito bem. O que nós temos no começo do mês? No começo do mês, quando vamos preparar o endometrio, uma coisa que eu falava pra vocês é, precisamos saber se nós temos, se nós temos ciclos regulares ou irregulares. Por quê? O ciclo regular vai me permitir que eu faça um ciclo natural. Todo mundo faz ciclo natural? Não. Não é todo mundo que vai fazer ciclo natural, porque, imagina que vocês moram, que vocês moram fora. Luciana de Munique, tem duas pessoas hoje da Alemanha. Luciana, veja aí os comentários, acho que tem mais alguém. Quem que está aqui? Muito bem. Você procura, mas tem duas pessoas aí da Alemanha assistindo agora. Qualquer coisa? E a Mariana? Ótimo. A Maria, é a Maria e a Luciana, as duas estão morando na Alemanha. Bom, muito bem. Então, no começo do mês, nós vamos ter o endometrio fino, por quê? Porque houve a menstruação. O que que é a menstruação? São aquelas células que estavam aqui, que cresceram, né? Que estavam no final do mês, com o endometrio bem crescido. Se você não engravidou, você vai menstruar. Então, isto vai se descolar. Favita bem na Alemanha? Bom, isto vai se descolar e vai cair e vai sair como menstruação. Neste momento da menstruação, nós temos folículos, este seria seu ovário, e temos folículos pequenos. Estes folículos são os que produzem estradiol. Então, o folículo vai ir crescendo. Nós aqui estamos, por exemplo, no sétimo dia do ciclo, talvez. Vamos por aqui. Sétimo. Já aprendi a escrever ao contrário. Sétimo dia do ciclo. O folículo está crescendo e nós vamos ter um hormônio que nós vamos por desde aqui. Um hormônio que estava bem baixo. Vamos por... Talvez assim seja melhor. Um hormônio que estava bem baixo, porque tínhamos folículos pequenos. Quando o folículo vai crescendo, ele vai aumentando. Esse hormônio se chama estradiol. Naturalmente, aumenta o folículo, aumenta o estradiol. Continua aumentando o folículo, continua aumentando o estradiol. Então, aqui, eu vou ter um nível de estradiol, que seria esse, que foi aumentando enquanto aumentou o folículo. Muito bem. Isto é um ciclo natural. O que esse estradiol fala? Esse estradiol é um sinal que o folículo está crescendo, que ele está pronto para ovular. O que ele já... Que diríamos que está pronto para ovular, que está pronto para ser fertilizado por um espermatozoide aqui. Né? Então, ele faz que este endometro que estava fino... Sétimo. Vamos por aqui. Décimo quarto dia. Vamos por... Décimo quarto dia, talvez. Perfeito. Perfeito. O décimo quarto dia, vocês vão ter... Uh, eu estou ao contrário, mas tudo bem. Boa noite, Rosilene. O décimo quarto dia, nós vamos ter um estradiol alto, o que vai fazer com que o endometrio aumente. Então, isto é um ciclo natural. A única coisa que eu fiz foi... Doutor, menstrui no dia X. Perfeito. Pode vir aqui para controle... Como vamos romper, talvez, no décimo quarto. Como o folículo pode romper no décimo quarto, talvez eu chame ela... Se tem ciclos de vinte e oito dias... Vamos por aqui... Vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito, vigésimo oitavo dia que termina o ciclo. Na metade seria décimo quarto. Então, mais ou menos, eu vou chamar ela no décimo dia... Para fazer um ultrassom, ver como está o folículo e como está crescendo o endometrio. Já vou responder... Doutor, é importante doção progesterona estradiol após TEC antes do beta. Tem clínicas que pedem porque isso é significativo de que é. Já vou contar a Nath também. Então, se nós estamos aqui... Naturalmente, tendo o endometrio bom de maneira natural... De maneira natural... Quando nós temos, às vezes, um ciclo irregular... Ou porque, talvez, sua ovulação... Se nós calculamos a ovulação, vai fazer que eu tenha que transferir um domingo... Talvez eu possa fazer com que você tome medicamento. E aqueles medicamentos que são, por exemplo... Porque, só para vocês saberem... Resumindo as maneiras... Temos... Temos... Preparo do endometrio de maneira natural... Que seria assim... Esperar o estragão subir... E o endometrio crescer... E aí está me perguntando... Quanto que eu queria que o endometrio cresça... O que eu quero que o endometrio cresça é... No mínimo 7 milímetros... No mínimo 7 milímetros... Eu gosto de 7,5... Eu gosto de 7,5 milímetros... Mais ou menos... 7,5 milímetros... Como ideal... Acima de 7, as taxas de gravidez já são muito boas... E... Em... 7,5... 7,5... Diz aqui... Está ao contrário que vocês já sabem... Mas... 7,5... Seria o meu mínimo ideal... E o que internacionalmente... Nos trabalhos científicos falam que é o ideal... Então... Já queria lhe respondida a tua pergunta... E... Que mais que nós vamos ver? Quando vocês têm... Por exemplo... Por alguma razão... Seja porque as datas da sua menstruação... Pode coincidir com um... Que vamos ter que transferir num feriado... Ou porque o médico... Talvez... Prefira transferir um pouco mais... Ou porque vocês vão viajar... E talvez se... Se ovula durante sua viagem... Por exemplo... Não vamos estar... E não vamos conseguir controlar... Vocês podem usar medicamentos... Esses medicamentos existem... Como gel... Desculpa... Vamos escrever ao contrário... Vai ser... Os medicamentos que podemos utilizar são... Gel... Dá pra ler? Gel... Horrível... Estou escrevendo ao contrário... Mas tudo bem... Então podemos utilizar um gel transdérmico... Esse gel... Vai ser a mesma coisa... Do que o extrageol... Que sai do folículo... Só que ele vai através das mãos... Pode ser... Comprimidos... Comprimidos... E os comprimidos... Isto aqui é um L... Tá bom? Pode ser comprimidos... O gel... Existe outro que são... Adesivos... São... Adesivos... Os adesivos... E o gel... São... São transdérmicos... Para pessoas que têm dificuldade para... Digerir os comprimidos... Ou que têm muitos efeitos secundários... Porque os comprimidos... Eles vão ter mais efeitos secundários gastrointestinais... Os adesivos e o gel... Eles vão através da pele... Então vocês não vão ter esses efeitos secundários... O gel não é muito utilizado... Nós estamos utilizando ele muito... Somos um dos pioneiros em utilizar o gel... No Brasil... Só... Eu tenho... Estamos fazendo o controle disto... Temos alguns... Não estudos... Mas temos controles de muitas pacientes... E realmente os resultados são muito bons... E o custo é um pouco menor... Mas... Tem que ter experiência para usar ele... Por quê? Porque tem alguns detalhes diferentes do que... Os adesivos... E do que... Os comprimidos... Adesivos e gel... Seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa... Ele é o mesmo extra-gel que viria do folículo... Só que ele vem através da pele... E vocês colocam... Todos os dias... Tanto gel... Ou adesivo... Às vezes pode ser a cada dois ou três dias... Diferença entre eles dois... A maneira de liberar o adesivo... Ele é como se fosse um adesivo mesmo... Que vocês colam... Como aqueles anticoncepcionais que são adesivos... Vocês vão colar na pele... E ele libera de uma maneira mais lenta... O gel... Ele vocês vão colocar duas vezes por dia... Poderia ser uma... Mas... Estamos muito bem com duas vezes por dia... E... O mais importante também... O efeito é igual... Pelo menos é igual... As taxas de gravidez estão sendo ótimas... E... O custo é menor... Inclusive do que o comprimido... O comprimido... Ele é o mais utilizado... Se chama primogina em geral... Tem outros nomes também... Acredito que é... Bom... Não lembro nomes comerciais... Mas o comprimido é muito fácil de utilizar... Você toma três vezes por dia... O difícil é... Que o gel... Por exemplo... Você faz em casa de manhã e à noite... E o comprimido... Às vezes... Você tem que levar ele na metade do dia... E tem pessoas que... Via oral... Tem alguns efeitos secundários... Mas tudo bem... O... Os três são as maneiras mais frequentes de fazer... Fora a maneira natural... Existe uma terceira forma... Que acho que algumas de vocês estavam falando aí... Que é... Estimular... Por exemplo... Meu endometrio... Eu já usei o adesivo... Já usei o gel... Usei comprimidos... Já fiz natural... E o endometrio não cresce... O que eu posso fazer? Nós podemos estimular com injeções... Essa seria a quarta e última... Uma seria... Reemplaço hormonal... Seja uma via ou outra... Reemplaço hormonal... Se chama terapia de reemplaço hormonal... Só que para fazer em doses maiores... Para fazer... Que cresça o endometrio... Outra via natural... E a terceira seria... Estimular que estes 4 ou 5 folículos... Cresçam... Então eu vou ter 4 ou 5 folículos aqui... E o nível de estradiol... Vai ser 4 ou 5 vezes superior... Pelo qual em alguns casos... É utilizado para que o endometrio cresça... Muito bem... Vou ver um pouquinho das suas perguntas... Bem... E... Para ver aqui e responder... Alexandra... Boa noite... Denise... Muito bem... Já vou falar... Estava vendo agora... Estava vendo alguma das perguntas... Eu vou dar... Eu vou estar sempre com vocês aqui... Respondendo... Mas também depois vou ler... Quem mandou... Se alguém de vocês... Mandou a pergunta por aqui... Vamos ver... Pelo questionário... Adriana... Eliane... Cristiane... Simone... Nediane... Ana... Sabrina... Andréa... Carla... Umas perguntas que estão muito boas... Muito interessantes para todas vocês... E... Perfeito... Cíntia... Também... Aquele... E meus anseios... Meus anseios... Mandou aqui... Ela quis ser chamada de meus anseios... Ótimo... Muito bem... E... Vamos ver aqui então... Quais são os valores ideais de estradiol? Eu fiz um trabalho de acompanhamento de pacientes... Para a gente conseguir... Para a gente... Para poder dizer... Olha... Este nível de estradiol... Coincide... Ou é o ideal com... É o ideal com... Gravidez... Se eu via... Taxas de gravidez melhores... Em algumas pacientes... E... Sabem o que aconteceu? Tinha... Fiz várias pacientes de ciclo natural... Tenho muitas pacientes que eu faço ciclo natural... Ou seja... Não uso medicamento... Entre elas... A Patrícia... Que mora na Alemanha também... Que não está aqui hoje... Mas ela fez um ciclo natural... Foi uma das pacientes que eu analisei... E uma coisa chamou a atenção... Tínhamos pacientes com ciclo natural... Com estradiol de 700... De 100 a 700... Estradiol... Todas com folículos... Todas com endometrio maior a 7 milímetros... Então... Tínhamos uma variável... Muito grande de... Uma variação... Variação muito grande... De estradiol... Espessura endometrial... Sempre acima de 7... E... Todas grávidas... Então... A resposta para a Ana Paula... Quais são os valores ideais... De estradiol e progesterona... No dia da transferência... Eu considero que... Acima de 100... Já é um valor... Bom... Se o endometrio está bom... E eu tenho um estradiol... Acima de 100... Estou... Super tranquilo... Está bom... Se ele está em 600... 700... 800... Tudo bem... Mas está acima de 100... Em um ciclo natural... Ele está bom... Muitas vezes... O que acontece... Qual que é... O valor normal... De um folículo... De 200... A 400... De nível... No... No... No maior tamanho... Então... Se eu tenho um folículo... De 200... A 400... Quando ele está... Pronto... Para romper... O que eu vou... Esperar... Quando eu uso... Um gel... Ou quando eu uso... Comprimidos... É que esse valor... Esteja... Perto... De 200... A 400... Que isso... É... Muito bem... E... Tinha... Tinha... Visitas aqui... Qual o tamanho do endométrio... Para ter... Que a Jaqueline... Já respondi... Acima de 7... É o mínimo... Que eu espero... De qualquer maneira... Tenho pacientes... Grávidas... Com 6,5... Vi mulheres engravidarem... Com 5,5... Mas o ideal... É... 7... Ou 7,5... Sim... Para mim... 7,5... É o meu valor... É... Ideal... Para mulheres... Novas... Jovens... Depois dos 37... 38 anos... Às vezes com 6,5... Já podemos fazer... Aqui a Denise... Me pergunta... Fale sobre protocolo longo... Com injetáveis... Para transferência... De embriões congelados... Já vamos falar... De... Quais são as partes... Das injeções... Né... Boa noite... Depois de uma... Tec... Tec é transferência... De embriões congelados... Em... É um aborto espontâneo... Na quinta semana... Quando o meu endometro... Vai estar perfeito... Para uma tentativa... No ciclo seguinte... Lá na... Menstrua... No próximo mês... Teu endometro... Já pode estar ótimo... Não esqueça de mim... Sobre os injetáveis de início... Já vou falar... É que tenho que entrar... Numa fase diferente... Então já explico... Progesterona e estradiol... Após a transferência... Antes do beta... Esses resultados são indicativos... De que... Doçar progesterona... E estradiol... Antes... Depois da transferência... E... Depois da transferência... Antes do beta-HCG... Na verdade... Não serve para muito... Se for num ciclo natural... A progesterona mais alta... Talvez seja associada... A... Gravidez... Mas... Se a progesterona... Se você está num ciclo natural... Ou... Sim... Num ciclo natural... Porque você tem um folículo... E... E você tem gravidez... Vai acontecer que... E... Vai acontecer... Que... Essa... Essa gravidez... Vai estar estimulando mais... O... Folículo... E o folículo vai produzir mais progesterona... E vai produzir mais... E... Mais estradiol também... Mas... É necessário... São indicativos... Realmente são muito relativos... Eu não meço... Minhas pacientes que fazem... Ficam todas estressadas... E depois vou explicar... O que acontece... E acho que isso vou explicar... Agora a seguir... O que acontece... Com... As medições... E como é que funciona isto... Né... Como é que funciona isso da progesterona... Vamos ver algumas perguntas rápidas... Se eu fizer um exame de sangue... Para detectar o nível de estradiol... Numa quinta... Numa quinta... Pode ser quarta... Eles tiverem um índice adequado... E minha transferência foi no sábado... Existe o risco desse curto espaço... Tempo... Estragiol... Foi muito comprida... Mas... Muito comprida... Uma... Duas... Três... Oito milímetros... Oito milímetros... E você vai transferir... Vai começar a progesterona... Só no sábado... Ou... Ah... A transferência... Não... Não acontece nada... Se você... Mede na quinta... E vai para o sábado... E está tudo bem... Não vai ter problema... Não vai cair... Não vai cair... A progesterona... Por que medimos progesterona... Antes da... Antes da transferência... Em ciclos naturais... Mas bem antes... O que quer dizer bem antes? Existe um outro hormônio aqui... Quando rompe... A progesterona... No começo... Ela está bem baixa... Vou desenhar aqui... Vendo... Porque senão vai ser um desastre... Está bem baixa... Acontece que quando rompe... A progesterona vai aumentar muito... E o estradiol... Ele vai cair... Um pouco... Mas depois se mantém... Então... Vejam aqui o que acontece... Com a progesterona... Quando o folículo rompe... A progesterona começa a subir... Isto marca... O que? Marca o seguinte... Que é extremamente importante... Para vocês entenderem... O dia que rompeu... Nós vamos considerar... Vou escrever o contrário para vocês... Dia zero... Dia um... Vocês estão entendendo? Dia zero... Dia um... Para mim está tudo o contrário... Mas... Dia dois... Dia três... Dia quatro... E... Dia... Cinco... Então... Está mais ou menos... Mas vocês vão entender aqui... Dia zero... Eu tenho progesterona baixa... Dia um... Já está mais alta... Dia dois mais alta... Três... Quatro... Cinco... Estão vendo isto? Isto... É progesterona... E todo um trabalho é escrever ao contrário... Por favor, não liguem na minha letra... Mas está aqui... Progesterona... Totalmente ao contrário... Escrevi para vocês... Com carinho... Então... Se eu tenho uma progesterona no dia zero... Que está... O verde é progesterona... No D5... D4... D5... Tem que estar alta... Se eu fiz na quinta-feira... Que é D3... A progesterona já está boa... Que eu transfira na sexta... No sábado... Está tudo bem... O que nós esperamos? O que... Por que que eu controlo a progesterona... Antes de fazer uma transferência? Acontece que por algumas causas... Você pode ter uma progesterona... Que esteja alta... Antes de começar... E o útero... Ele sabe... Que... O útero... Ele sabe... Que... O óvulo saiu... E ele vai esperar... Que ele chegue... Depois de 5 dias de progesterona... Se essa progesterona... Se essa progesterona... Se essa progesterona... Está difícil aqui com a luz... Se essa progesterona... Deixa vocês me ver bem... Aqui... Tá bom... Vamos tentar aqui... Se essa progesterona que estava aqui... Aqui... No momento da ovulação... Estava baixa... Se ela já aumentou... Quer dizer que... Meu útero vai acreditar que eu estou no dia 2... Dia 3... Dia 4... Dia 5... Essa explicação... Se vocês entendem isto... Vocês vão entender... Porque as vezes é importante... Saber... A progesterona... E vocês vão entender... Porque as vezes... O médico... Ele quer cancelar o ciclo... Ele quer cancelar... O ciclo de transferência... Porque ele estava com muitos folículos... Por exemplo... Numa transferência de fertilização in vitro... Tradicional... Sem congelar... Ele diz... Escuta... Nós vamos congelar... Porque tua progesterona está acima de 1.5... O que quer dizer... Meu útero vai acreditar... Que... Se com progesterona 1.5... Ele vai acreditar que eu estou com meu embrião aqui... Dia 2... Se eu estou com meu embrião aqui... Quando eu transfiro meu embrião... Imagina que está ovulando... Só que a progesterona está 1.5... Esse verde está aqui em cima... Meu útero vai acreditar que eu estou com... No segundo dia... E que meu embrião tem que chegar em... Um... Dois... 3 dias... Ele já tem que chegar... E acontece que eu ainda não tenho nem embrião... Então... Progesterona elevada... Marca... Que... O embrião tem que chegar... Neste momento... 5 dias de progesterona... Nível X de progesterona... Eu tenho que ter um embrião de quinto dia... Aqui dentro... Sim... Eu... Tenho progesterona alta... Antes do tempo... Ou quantidade de dias... Diferente... Com progesterona elevada... Diferente da idade do meu embrião... Quer dizer que... No quinto dia... Eu tenho um blastocisto... Que é aquele embriãozinho que faz uma bolinha... Que parece que está cheio de líquido... Que eu chamo de blastocisto no quinto dia... Então... Se eu estou fazendo um ciclo natural... O ciclo natural tem risco de que você... Ovule antes do tempo... Fiz hoje uma transferência... Por exemplo... De uma paciente... Ela estava com um folículo de 15... Medi todos os hormônios... E os hormônios me diziam... A progesterona está super baixa... O estrageol está super bom... E... Ela não tem... E o folículo estava em 15... E por mais que ela... Ou... Tenha o que se chama... Pico de LH... Que vai fazer que ele rompa... Ela não vai aumentar a progesterona... Até daqui a dois dias... Então eu comecei super tranquilo... E hoje nós transferimos com um endometrio ótimo... Ela fez o preparo em ciclo natural... Ovulou só provavelmente no domingo... Ou na segunda... Mas... Eu comecei a progesterona também... Então eu posso ter um ciclo natural... E depois... Utilizar medicamentos aqui? Sim... Por quê? Acontece que existe uma coisa que se chama... Deficiência de face lútea... E algumas mulheres... Esses níveis hormonais... Não vão ser suficientes... Então... Tanto eu... Como... Internacionalmente... As pessoas que fazem mais ciclo natural... Que mais transferem... Eu tenho um capítulo de livro escrito... De preparo do endometrio... E quando eu escrevi esse capítulo do livro... Eu questionei muitas coisas... As pessoas que estavam publicando... Os trabalhos científicos de ciclo natural... E questionei pra eles... Por que vocês nunca colocam como são a segunda fase? E o que eles me respondiam? Pelo menos a pessoa que publicou mais... Me diz... Júlio... Está tudo bem... Você está certo... Mas... Acontece que nós... O que mais nos interessa é... A taxa de gravidez com o preparo... Porque a segunda fase... Realmente a gente utiliza... Os comprimidos via vaginal... Igual do que eu utilizava... E também até às vezes... Damos... Um complemento via oral... Ou com gel... No caso... No meu caso agora... Usamos um gel... Para... Fazer que esses níveis de estradiol aqui... E esse nível de progesterona... Estejam... O suficientemente altos... E que... Se meu folículo... Ele não está... Tão bom... Produtor de estradiol e progesterona... Eu complemento... Então... É um ciclo natural inicial... A segunda fase... A gente complementa... Com quanto? A metade da dose... Que eu utilizo... Quando eu tenho um ciclo... 100%... Artificial... Vamos ver algumas perguntas aqui... Se eu fizer o de sangue... Ô meu Deus... Acho difícil que os alemanes... Sejam tão detalhistas e atenciosos... Maria... Talvez eles não são tão atenciosos... Mas sim... Podem ser detalhistas... Tem como pedir para manipular o estradiol? Bom... Doriele... Eu não sugiro manipular o estradiol... Não sugiro nenhuma medicação manipulada... Por quê? Você não tem certeza... Se quem fez a manipulação... Está colocando as dosagens certas... Então... Estradiol manipulado... Não precisa... Vocês podem pedir em todo o Brasil... O estradiol... Para a primeira fase... Por exemplo... Se eu uso gel... Para essa primeira fase... Usa um tubinho de 40 reais... Não acho muito caro... Denise... O bloqueio dos ovários... Já vai Denise... Que temos que entrar em outra fase... Nossa... Não me falem meus traumas... Aqui na Alemanha... Ótimo... Qual o problema de ovular... É um ciclo induzido com primogina? Aí que está Sabrina... Às vezes... Quando usamos um gel... Adesivos... Ou comprimidos... Acontece que você pode ovular... O que que eu acabei de explicar... Se você ovula... A progesterona aumenta... Então... Se você está usando medicamentos... Vamos por aqui... Por exemplo... Estou usando comprimidos... Que é a primogina... Como você falou... Ou... Estou usando gel... Vamos por umas gotinhas... Que são os pumps de gel... Nós vamos usar isto todos os dias... Aí isto vai fazer que... O estradiol aumente... Dependendo da dosagem... Aumenta mais... Ou aumenta menos... E... Então... É... O que acontece... Se ainda usando medicamentos... Eu tenho um folículo... E ele rompe... Se ele rompe... Ele produz progesterona... Se ele produz progesterona... E eu não percebi... E é por isto que eu peço... Para todas as minhas pacientes... Se vejo folículos... Eu peço... Estragão e progesterona... Inclusive... O mês passado... Tive que cancelar um ciclo... Foi uma pena... Mas tive que cancelar... Porque a paciente... Utilizando comprimidos... Ela ovulou... E algumas mulheres... Vão ovular antes do tempo... Se ovula... A progesterona aumenta... Se a progesterona aumenta... Eu tenho que calcular isto... Onde que está meu embrião? Meu embrião deve estar congelado em blasto... E se minha progesterona já está... Em D3... E meu embrião ainda está congelado... Vai ser difícil... Às vezes... Coordenar e dizer... Ah... Você ovulou exatamente na segunda... E estamos na quarta... E... Depois de dois dias... Eu já cancelo... Se eu suspeito... De que nós levamos mais de dois dias de progesterona... Aumentada por causa de uma ovulação... Eu cancelo... Então... Se eu estou usando... Importantíssimo... E agora vou responder a outra pergunta... Que me perguntaram aí do bloqueio... Se eu estou usando... Comprimidos... Ou gel... Ou adesivos... E ainda assim... Ovulei... Minha progesterona sobe... Então eu tenho que prestar atenção... De que não ovule... Porque se ela sobe... Eu vou precisar transferir... No quinto dia... Aqui... E uma de vocês... Me perguntou... Enfaticamente... Três vezes... Foi a Denise... Passei na trave... Não desisto... Responde aí... Doutor... Vai... Essa paciente... A Denise... Ela falou de utilizar injetáveis... Eu não sei... Se são injetáveis para bloqueio... Mas ela falou de Lupron... Boa noite... Marifé... Do Lupron... Existe uma injeção... Que nós podemos utilizar... Que é uma injeção única... O que que ela faz? Essa injeção... Que nós usamos antes da menstruação... Ela vai bloquear meus folículos... Então... O que vai acontecer? Aí eu estou com essa injeção... Ela pode ter... Ou todos os dias... Usa essa injeção... Para bloqueio... Não é a mesma injeção... Que vocês usam para estimular... É injeção para bloquear... Então ela bloqueia os hormônios naturais... Bloqueia o que estimula aqui... Os folículos... Então bloqueando os folículos... Não vamos ter uma ovulação antes do tempo... E eu fico mais tranquilo... Para utilizar os comprimidos... Ou gel... Ou adessivo... Para que o endometrio cresça no tempo dele... Quando esteja pronto... Aí sim eu uso... As cápsulas vaginais... O gel vaginal... De progesterona... E eu vou falar... Dia zero... Dia um... Dia dois... Dia três... Dia quatro... Dia cinco... Eu que vou marcar isto... Com zero folículos... Então... Aí está a resposta de... Por que bloquear... Os hormônios com injeções... Em alguns casos... E quando eu falei do ciclo natural... Eu falei que era para pacientes com ciclos regulares... Por que? Porque se eu tenho um ciclo de 22 dias... Ou seja... Eu menstruo a cada 24 dias... Quer dizer que no décimo dia do ciclo... Quando eu te chamei... Para saber se o endometrio estava bom... Talvez o endometrio... Não chegou na espessura boa... Não chegou nos 7 milímetros... E o folículo já está pronto para romper... Por que? Porque eu tive só 10 dias... E não 14... As pacientes que tem ciclos de 24 dias... É porque elas ovulam pelo décimo... E 14 dias depois vão menstruar... Todo esse ciclo aqui de progesterona... Está 4 dias adiantados... E isto faz com que... Às vezes... 4 dias... E 10 dias... Não seja o tempo suficiente... Para o endometrio crescer... Até 7 e meio... Então... Aí temos uma maneira diferente... Que é... Bloqueando o ciclo natural... Para a gente poder estimular... E existe outra... Ainda mais... Que é... Bloqueamos o ciclo natural... Não vamos ter hormônios naturais... Mas podemos usar injeções... Para estimular os folículos... Igual da que vocês fazem... Para... Fazer uma fertilização in vitro... Só que o objetivo é ter menos folículos... E não é... O objetivo conseguir óvulos... Senão que o objetivo é... Que esses óvulos... Produzam hormônios... E estimulem o endometrio... E o que teria isto de bom? Eu vou mostrar aqui para vocês... O que teria isto de bom? Porque realmente é interessante... Já vão ver um pouco mais de perguntas... E aí nós vamos conversar... Estou fazendo útero... Um ovário... O útero está meio estranho... Mas vocês vão entender... Né? Então... Não é um rosto... É um útero aqui... Com ovários... O ovário tem um folículo... Tem um óvulo... E ele está produzindo estradiol... Aqui nós temos o útero... O que acontece com os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos... Vêm aqui de fora... E vêm também daqui... E nós vamos ter vasos todos por aqui... E os vasos do ovário... Se comunicam... Com o útero... Então nós vamos ter sangue... Saindo desse ovário... Que vai passar no útero... E aqui também... Então quando este folículo... Produz estradiol... E progesterona... Ele vai fazer com que... O útero... Seja um dos primeiros... A receber esse... Estradiol... Estradiol se escreve... E2... E aqui está o contrário... Estradiol... E... Que você... Que ele receba também... Progesterona... P4... Estradiol e progesterona... Está vindo... Quando começa... O folículo está aqui... E se eu estimulo... Os ovários... Eu vou ter mais folículos... Mais estradiol... E depois vou ter... Mais progesterona... Então a progesterona... Também... Quando ele rompe... Nós vamos ter... Também... Progesterona... Está claro isto... Temos estradiol... Vindo do folículo... Direto do ovário... Passa direto ao útero... E aqui... Igual... Só que a progesterona... Então o que acontece... Quando eu faço um ciclo natural... Eu tenho níveis diferentes... Níveis diferentes... Do que se eu... Tomo via oral... Ou passo gel... Passa no sangue... E do sangue... Ele vai chegar aqui... São níveis e concentrações... Que são diferentes... Muito bem... É... Ana Luísa me pergunta... E ela mandou uma... Opa... E ela mandou uma pergunta aqui... E... Vamos responder... Aqui está a Ana... Diz... Eu fiz coleta dos embriões... Estou esperando a transferência... Por quê? Não foi feita devido a um coágulo... Ela não transferiu... Porque ela tem um coágulo no ovário... Então farão de janeiro... O que que eu vejo com esses coágulos? O que acontece... Quando você faz... A fertilização in vitro... Você vai ter uma coisa que se chama... Corpos lúteos... O corpo lúteo é normal... Né... É uma estrutura normal... Que todas as mulheres têm... Só que quando você faz uma estimulação... Uma fertilização in vitro... Muitas vezes... Essa fertilização in vitro... Vai gerar mais coágulos do normal... E esses coágulos... Podem ser muito grandes... Se são grandes... Incomodam... Se não são grandes... Você mede os hormônios... Quando está começando o ciclo... Se não tem efeito... Desses hormônios... Ou desse cisto... Que se formou... Ele não está produzindo hormônios... Você pode começar... E não vai ter nenhum efeito... No endométrio... Qual que seria o problema? Olha... Eu tenho um coágulo... Ou um corpo lúteo... Depois da punção de 5 centímetros... Ele pode até incomodar... Então talvez é melhor esperar um pouco mais... Muito bem... Falou do bloqueio dos ovários... Desse processo de tech... Pronto... Abraços... Diz o Márcio... Tudo indo bem? Mais uma vez... Obrigado... Em breve faremos uma nova ultrassom... O Márcio... Márcio eles fizeram... Márcio fez... Não Márcio... Se não sua parceira... E... Fez um ciclo... Fez um ciclo com preparo do endométrio... Acredito que usaram... Usaram sim... O gel... Que estamos utilizando... Nosso centro... E eles estão... A quantos quilômetros Márcio? 2 mil quilômetros daqui... E nós conseguimos fazer... Essa... E nós conseguimos fazer... Esse preparo a distância também... Uma coisa que nós estamos muito acostumados... É... A ter pacientes que moram longe... Muitas pacientes... Estou muito acostumado... A manejar... Por quê? Como eu controlo os níveis hormonais... E consigo... Sempre vamos buscar um laboratório... Como tem em Brasília... Como tem no Rio... Como tem... É... Perto de... Onde vive a Mariana... Não lembro onde é... Lá... Também no Nordeste... Em todas as cidades... Vamos ter algum laboratório perto... Que se nos conversamos com calma... Conseguimos para o dia X... X e X... Que me dê os resultados... Então fazem o ultrassom... E... Fazendo o ultrassom... E... Com os exames hormonais... É onde eu estou tranquilo... E não muda muito... Como se eu fizesse... Ou se elas estão longe... Claro que sim... Para tomar as decisões finais... Em geral... Gosto que a gente use em nosso laboratório... Porque as decisões finais... Tem alguns detalhes... Que não são todos os laboratórios... Que estão preparados para ver... 16 embriões de qualidade A e B... Eles estão ainda no dia 2... Qual a média porcentagem... De perda deles até o quinto dia? 60% provavelmente... São muitos embriões... Dia 2 é muito precoce... Se perde provavelmente... 50% de embriões no D5... E tudo depende da tua idade... Pelas quantidades de embriões... Imagino que você é nova... Mas... Realmente... Quanto mais embriões temos... A taxa de embriões... De menor qualidade... É menor... O que não quer dizer... Que você não tem embriões bons... Entre esses 16... Só que quer dizer... Que não se assuste... Não leve um susto... Se é que você fica... Só com 4 ou 5 embriões... Por quê? As mulheres vão ter... Muitos óvulos que são... Muito bons... Óvulos que são mais ou menos... De óvulos que não são bons... Para esse mês... Quanto mais eu estimulo... E é por isso... O critério também... De mínima estimulação... Quando eu estimulo pouco... Vou ter o melhor óvulo... No ciclo natural... Quando eu estimulo um pouquinho mais... Tenho o melhor... E os amigos dele... Que são bastante bons... Se eu estimulo na fertilização... In vitro... Na mini-five... Por exemplo... Vou ter os 4... 3... 4... 5... Vai ter o bom... Os quase muito bons... Se eu estimulo na convencional... Já começo a ter muitos óvulos... Que podem ser alguns bons... Mas muitos vão ser óvulos regulares... E se eu estimulo mais ainda... E eu tenho 25... 30 óvulos... E tenho mais de 30 anos... Provavelmente eu vou ter muitos óvulos... Que não vão me dar... Até fertilizam... Mas eles podem não me dar embriões bons... É por isso que cada vez... Focamos mais na qualidade do laboratório... E numa estimulação que seja mais... Menos agressiva... Com menos custo físico para vocês... E com menor custo financeiro também... Mas tentando sempre ter um equilíbrio... Para o resultado... Por exemplo... Hoje transferi... Acredito que tivemos... A paciente que eu transferi hoje... Com 37 anos... Ela fez uma mini-fib... E foi um ótimo resultado... 4 óvulos maduros... 4 fertilizados... E 4 congelados... Dos quais 2... Eram de ótima qualidade... Bom... Não é o caso de todos... Dependendo da complexidade... Podemos ter mais ou menos... Existe valor máximo de progesterona... Para transferência de embriões congelados... É uma pergunta difícil de responder... Eu não gosto de exagerar... Eu sei quais são os valores que eu preciso aqui... Mais ou menos... Quais são os valores que eu preciso ter aqui... Então... Eu sabendo isto... Se eu tenho no primeiro ou segundo dia... Valores aqui altos... Eu talvez me preocupe... De que vou estar acelerando muito... Essa transferência... Se eu já transferi... E eu não engravidei... Talvez eu pensaria em fazer um ciclo natural... Tamanho ideal do endométrio... Diz a Larice... É possível depois da punção... O endométrio voltar ao normal... Até o dia da transferência... Não... Tem que estar para fazer a transferência... Após a indução... Em geral... Esperamos que esteja acima de 7,5 ou 8... Larice... Depois volta ao normal... Em geral... Não volta ao normal... Por que não pode ovular... Para poder fazer a TEC? Sabrina... Acho que já expliquei... É porque se pode ovular... Sim... Mas tem que ovular no momento certo... Ou depois de você ter começado o uso da progesterona... A transferência é feita antes ou depois da ovulação... Diz a Vanessa... Depois... Por que depois? Porque... Vanessa... Você precisa usar progesterona... Essa progesterona você vai começar no domingo... E vai ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira... Supostamente quando você ovula... Se você está usando medicamentos... Você não precisa ovular... Mas você vai usar aqueles comprimidos via vaginal... Desde domingo à noite... Que tem níveis baixinhos... Por isso começamos no domingo à noite... Segunda-feira sobe... Porque vai acumulando até o quinto dia... Que vai se acumulando essa progesterona... E aí você vai transferir na sexta... Meio dia... Uma hora... Duas horas... Andréa... Fiz congelamento dos embriões... Depois não menstruou mais... Não sei por que Andréa... Andrenara... Bianca... Valor máximo do endométrio... Bianca... Tem uma paciente que engravidou... Lembro que ela engravidou... Tinha um endométrio de 21... E ela engravidou... Se diz que acima de 16... Talvez seria prejudicial... É raríssimo ver endométrios acima de 16... Quando temos endométrios acima de 16... Talvez seja por causa de presença de alguma coisa... Então temos que ter cuidado... Quando está muito espesso... Mais de 16... 18... Ou eu já tenho tranquilidade que é normal... Ou preciso prestar atenção e saber que não temos nada... Quando é considerado D1... Diz a Ana... D0 é ovulação... Ou corresponde com... O momento que você fez a captação dos óvulos... Se for... O ovulação é D0... D1 é no dia seguinte... Eu fiz exame de progesterona um dia antes de enunciar a progesterona para a TEC... E deu alto... Cancelaram a TEC... Perfeito... Foi caro... Diz... Não sei... E... Exatamente isso que eu falei para você... Antes de começar a progesterona... Que era o verde... Que você pode usar... Aqui a progesterona... Em geral... Vamos utilizar... Vamos ver como que eu faço... Também... Vou pôr na cor verde... Vamos colocar uns óvulos... Via vaginal... Então os óvulos via vaginal... São os que vão fazer com que... Aumente a progesterona... Se eu estou... Como fez a Marifê... Que fez um dia antes da progesterona... E já estava alto... Eu cancelei uma paciência... Ela ficou muito chateada também... Mas... Realmente... Não é... É uma questão que pode acontecer... E nós não queremos que... Que esteja errado... É complicado de início... Mas não é tão... É complicado para vocês... Para a gente... É... É mais... É mais fácil... Quero muito... O doutor fala do coágulo que se forma às vezes depois da coleta... Ana... Já falei do coágulo... Já falei... E que também eu devo estar super atrasado... Chegou agora... Mas muito feliz... Ter abordado esse tema... Disse ele... Depois... Você pode... Depois você pode rever o reprise... Muito bem... Sirlene entrou... Progesterona para o dia zero... Seria abaixo de 1.5... Na transferência de embriões... Em transferência de embriões... Congelados... Progesterona abaixo de 1... Mariana pergunta... Progesterona abaixo em transferência de embriões... Em fertilização in vitro a fresco... 1.5... Mas existem muitos trabalhos que estão discutindo isto... Se você tem muitos folículos... Ela pode ser diferente... De qualquer maneira... Sabemos de que existe alguma possível alteração... Na transferência de embrião congelado... Pode haver variação de progesterona que ocorreria num ciclo natural? Sim... Tudo depende de como você prepara... Muito bem... Obrigado Cristiane e todas as 20 pessoas... Incluindo-me... Que transferiram... Fácil Lúcia por aqui não passa de 11, 12 dias... Sim, Mariana... Temos que ver... Temos que ver... Duas coisas... Primeiro... Já vamos ver tua fácil lúcia... Mas... Quando você faz ciclo convencional e transfere... Sim, pode ser um problema... Fernanda Cunha... Como é o ciclo natural? Larice... Nós fizemos... Além de eu explicar aqui... Imagino que vocês não entenderam tanto nem tudo... Mas... Escrevam aí... Um ou zero quem entendeu... Quem entendeu alguma coisa pelo menos no ciclo natural? Um ou zero? Muito bem... Muito bem... Larice... Tem um vídeo... Que fiz mais ou menos uns 25 minutos... Há um tempo atrás... Que está aí... E está também no canal do YouTube... Onde explico tudo de ciclo natural... Falou praticamente meia hora só de ciclo natural... Progesterona pode ajudar a expressar o endométrio? Não... A progesterona muda a característica... Que é isto... Muda a característica e faz que o endométrio seja receptivo... Receptivo... Mas... Ele não vai... Ele não vai... Melhorar ainda... Você recomenda o uso de coenzima Q10... Sugere acupuntura? Sugiro acupuntura... Gosto muito da acupuntura... Mas... A coenzima Q10... Vi que tem alguns trabalhos falando bem ao respeito dela... Não tenho certeza ainda... Quem está tomando, deixa... Doutor, então a transferência de blasto tem que ser antes da mulher ovular? Não! A transferência de blasto tem que ser no quinto dia depois dela ovular... Depois de ela ter ovulado... Ovulou nos dias 0... 1, 2, 3... Contamos 5 dias completos... Transferimos o blasto... Ou... Sem ovulação... A gente começou 5 dias completos de progesterona... Não antes dela ovular... O que nós estamos dizendo é... Que se ovula aqui, por exemplo... E eu quero transferir aqui... Eu vou ter de 0... Mas se a progesterona começou a subir aqui... Meu endométrio vai achar que meu útero vai chegar... Vai receber... Ovário... Perdão... Meu embrião vai chegar... 1, 2, 3, 4, 5 dias... E se minha transferência está planejada para cá... 3 dias depois... Não vamos ter uma coerência entre... Embrião chegando... E endométrio... Abrindo as janelas de implantação... Exatamente a progesterona marca quando é a janela de implantação... Vamos ver essa pergunta e depois continuo com as outras... Marcilane... Qual o melhor dia para começar a analisar o endométrio? A partir do décimo... Se você tem ciclos normais... 25º dia... Acho muito... Menstruo 8 dias depois... Isso é bom... Não... Acho que alguma coisa está errada... Nós temos que ver... Nessa fase de crescimento... O 25º é aqui... E você menstrua depois... Ok? No caso de embriões em 3 dias... Teria que transferir no 3º dia ao invés do 5º? Sim! Se você descongelou o embrião aqui... E quer transferir... Você precisa ter... 1, 2, 3 dias completos de progesterona... Sim! Você descongelou o embrião no 3º dia... Esperou ele crescendo... 1, 2 dias mais... Aí você usou progesterona... 1, 2, 3 dias... Descongelo... Continuo usando progesterona... 4, 5... E aí transfiro... Aí eu sei quando o embrião está no 5º dia... Adriano Nogueira... Boa noite! Não sabia te dizer Nath pela vitamina C... O Lupron bloqueia o endometrioma também... A ele me pergunta... Lupron sim é aquela injeção que falamos... Que vai bloquear os hormônios naturais... Para que não cresçam folículos... Não crescem folículos... Não cresce endometrio... Não cresce endometriose... Evandra... Oi doutor... Você já ouviu falar de ismocele... Isso pode prejudicar a implantação do embrião? O ismocele é uma pequena parte do útero... Que acontece em geral... Aqui onde nós temos a cicatriz da cesariana... Que a cicatriz fica às vezes um pouquinho aberta... E aqui sai uma bolsinha... Que enche de líquido... Qual que é o problema? De que você se confunda e coloque o embrião aqui... Em vez de colocar ele aqui... Às vezes o cateter pode entrar... E fica neste lugar... Aí o cateter entrou aqui... Você pode deixar o embrião aí... Raríssimo... Muito difícil de fazer isto... E a gente... Olha onde que está... Então aqui seria difícil de fazer... Tá? Então... Não prejudica o embrião... Só tem que cuidar... Doutor... A vitamina D está muito alta... Faço por muito tempo... Suplementação... Excesso pode prejudicar... O ideal, Cíntia... É não ter vitamina D em exagero... Valeu, doutora Denise... Ótimo... Andrenara... Doutor... Tenho ovário policístico... E depois que fiz o congelamento dos meus embriões... Não menstruou mais... Não tem problema... Porque tenho ovário policístico... Como posso começar a preparar o meu endométrio? Faz três meses... Andrenara... O primeiro que eu faço é... Fazer que você menstrue mais uma vez... E depois preparar... Mas isso tem um médico especialista... Ele sabe fazer super fácil... Boa noite, Sirlene... Rosi... Curitiba tem laboratório... Ponta Grossa também tem laboratório... Paraná... Pessoal... Ótimo... Obrigado... Obrigado, Mariana... Pelos comentários... Sempre ajuda... Temos... Estamos passando muitas dicas para os pacientes de Brasília... Para o pessoal de Paraná aí... Então... Curitiba... Ponta Grossa... Tem laboratório... Para quem estiver fazendo tratamento... Ou quem quiser fazer... Bom... Um comentário que eu quero fazer para vocês... Minhas consultas vão terminar no dia 16... A semana do dia 12... É a única que temos vaga... Por quê? Acontece que sempre ligam... Ai... Quero fazer agora... Quero fazer agora... E todo ano acontece a mesma coisa... De que... Doutor Júlio... Eu quero fazer agora... Porque vamos ter um mês... Vou poder fazer todos os meus exames... Vou poder fazer as... Tudo o que eu precisar... Vou poder ter tempo... De que o... O... O convênio autorize... Depois fazer os exames... Porque quero começar com você... E quero que você cuide... Etcetera... Etcetera... E... Querem agendar... E no final do ano... É muito difícil agendar... Então... Quem estiver para agendar... Não deixe para daqui uma semana... Duas semanas... Porque realmente... Já não temos mais espaço na agenda... Doutor... Boa noite... Fazendo o preparo do endométrio... Com... Lupron... O que é Lupron? Aquela... Aquela injeção que bloqueia o ciclo... Para quem usamos aquela injeção? Para mulheres que têm... Já por exemplo... Que estão... Mais de 40 anos... Que têm ciclos mais curtos... Ou menos de 40 anos... Mas os ciclos são muito irregulares... E de que se eu não uso Lupron... Que vai bloquear meus hormônios naturais... Ela vai ovular no décimo dia... E não vai dar tempo de endométrio... Chegar a sete e meio... Então... É para elas que usamos... Lupron e primogina... O que é primogina? O comprimido de estragiol... Para que cresça o endométrio... Tem que fazer a medicação da progesterona... Antes da tec? Sim... Tem que fazer... Porque se eu não tenho folículo... Não vai ter progesterona... E não vou ter... Meu útero... Achando que estou no quinto dia... Depois da ovulação... Na fim... Meu endométrio chegou a 10... Não transferi... Devido a ovários inchados... E preestímulo talvez... Com aspecto não muito bom... Já tentei seis ciclos de preparo... Meu endométrio não passou de 6.5... Produzi 16 óvulos... Diz ele... Aí está também a chance de você... Bom... Existem várias... Não sei todas as que fizeram... Mas... Às vezes o bloqueio pode ajudar... Por quê? Porque tiramos um efeito dos hormônios também... De outros hormônios... E se não... Existe também a possibilidade de você usar injeções... Para estimular os ovários... Só que de uma maneira mais controlada... E não com tanto que você teve... Não precisa chegar a 10... 6.5... Está muito perto de 7.5... Uma coisa que é importante... Não podemos comparar... O endométrio que vocês vão ter... De 10... Endométrio de 10... Não quer dizer que esteja bom... Endométrio de 10 está bom... Mas eu tenho 16 folículos... Provavelmente eu tinha de estragiol... Talvez... 3.000 de estragiol... Sendo que natural é... 300... 500... Eu tinha 3.000... Então eu tenho tipo um hiperestímulo do endométrio... Ele cresceu mais... Mas não necessariamente ele está correto... Então acontece que... Se ele não necessariamente está correto... Eu não posso pretender de novo ter o endométrio de 10... Se eu vou usar 10 vezes menos... Temos que ver no teu natural... Como que ele é... A Ana pergunta do... Do coágulo... Sim, Ana... Te respondo... Doutor... Meu endométrio é espessa muito fácil... No D7 do ciclo... Já 12 milímetros... Mas ovulo tarde... D16... Isso pode ser um problema? Não, Lídia... Se você começa a progesterona... Quando ele está pronto... Já não tem problema... Não precisa ficar esperando que ovule... Ciclo natural... Preciso que ovule... Só preciso que ovule... Se eu sei que essa mulher... Não consegue níveis hormonais... E progesterona bons... E aqui... Vou responder... Bom... Vou responder... E aqui vou responder... Uma das perguntas também... Que me fala... Os níveis hormonais em sangue... São os mesmos que eu tenho via... Quando eu uso a progesterona via vaginal? E... Não... Não é o mesmo... Por quê? Existe uma coisa que... Assim como... O nível que eu tenho de progesterona aqui... Que vem do ovário... E ele vai direto... Quando nós usamos as cápsulas... Que estão aqui... Elas vão se absorver... Diretamente aqui... E elas vão... Entrar também no útero... De maneira direta... Então é por isto... Que às vezes eu não preciso me preocupar tanto... Pela concentração em sangue... Por quê? Para chegar ao sangue... Essa progesterona tem que sair por aqui... Ir para fora... E aí que ela vai chegar... Aqui... Nos vasos... Depois de ter passado por tudo... E quando eu faço um análise de sangue... E quando eu faço... Eu tiro... Sangue para análise... Eu estou medindo uma progesterona... Vamos por aqui... Progesterona... Eu estou medindo uma progesterona... Que já passou pelo útero... Que tem mais ou menos... Dez vezes... O nível que vocês estão vendo aqui... Então... Quando... Quando que serve... Doçar a progesterona mais... Serve para saber se você ovulou antes do tempo... Ou se teu útero já está pensando que você ovulou... Serve doçar depois... Em alguns casos serve... Mas em outros... Em outros... E a maioria não vai ser útil... Porque minha progesterona em sangue vai ser muito menor... A que eu tenho aqui... Já se diluiu no corpo... Sendo que ela já se absorveu... Então... Doçar a progesterona depois não serve... Que dia é ideal doçar a progesterona? O dia que eu vou... Começar aquele... Aquela datação de D0, D1, D2, D3... Para transferir o embrião... Muito bem... Posso inserir estrogel... Após 14 dias utilizando primogina... Sem prejudicar até que pode... Mas é até o médico que tem que decidir isto... Três abortos, seis semanas... Engravido naturalmente... Mas agora o médico pediu para engravidar... Para tentar ser segura... O que eu faço? Todos os meus exames estão normais... Josiane... Precisamos de uma avaliação... Por quê? Temos que ver como está a informação genética... E quais podem ser essas causas... Existem muitas causas... E não é muito difícil de diagnosticar... Tive um ciclo que a partir do oitavo dia do meu endometrio... Involuiu... O médico não doçou o progesterona... Ele quis transferir o embrião negativo... Se ele evoluiu... É complicado... Quero fazer ciclo natural com você... Diz a Sabrina... Sabrina... Vai ser bem-vinda a fazer... Realmente... Gosto muito... E... Tem que ter alguns cuidados... É meio chato... Cancelamos... Eu tenho uma dificuldade que sim... Às vezes as pacientes ficam chateadas... Por quê? Porque eu cancelo bastante... Mas... A taxa de gravidez que temos é muito boa... Será que eu cancelo às vezes um pouco mais do necessário? Pode ser... Mas se eu tenho dúvidas... Eu quero transferir... Meu conceito é o seguinte... Eu trabalho com pacientes que às vezes custa muito conseguir um blastocisto de boa qualidade... Muito o que dizer... Tenho pacientes com hormônio antimuliano 0,1... Então... Quando eu tenho uma paciente que fiz 40 dias para conseguir um folículo crescendo... E conseguir um blasto... Eu não vou duvidar de cancelar um ciclo no qual eu tenho dúvidas no endométrio... Sim, pode me levar às vezes três meses conseguir que esse endométrio esteja ótimo... Mas... Esse embrião... Para mim... Tem um valor muito alto... Então é por isso que eu sou um pouco mais chato com tudo isso no preparo do endométrio... As taxas de gravidez que temos são muito boas... Estou muito feliz com as taxas de gravidez... Estou muito feliz com o sistema de congelamento... Rara vez temos embriões que não evoluem... Beta positivo... Considero acima de 20 depois de 10 dias exatos... Depois de 10 dias exatos da transferência... Ou seja... Transferir hoje... Amanhã é dia 1... No dia 10, acima de 20, consideramos positivo... Quanto maior for a doção de pré-estimulação dos ovários... O C e Lom... Menor seria a qualidade dos mesmos... Não necessariamente... Não necessariamente... Dependendo da idade... Mas sim, tem alguns casos nos quais... Tem alguns casos nos quais a grande quantidade de hormônios diminui a qualidade... Temos uma consulta ao vivo agora... Uma consulta ao vivo... Diga... Muito bem... Meu filho aqui que veio me consultar... Que necessitas? Estão mandando corações para você... Muito bem... Um perfeito... Muito bem... Gostei que entendam... Já que 3 pessoas entendam... Já fico feliz... Quer dizer... Minha menstruação... Quer dizer que pelo menos estão entendendo alguma coisa... Bom... Estou meio atrasado então... Marcele Lins... Boa noite Dr. Júlio... Estou para iniciar meu tratamento neste ciclo... Minha menstruação veio hoje... Se não conseguir fazer uma ultra... Até domingo não tenho como iniciar... Ou posso? Marcele... Depende de ter um médico... Ele te conhece... Eu em geral... Em situações assim... Sempre faço ultrassom antes... A menos que seja comigo... Mas acho que não... Marcele Lins... Tem uma paciente Lins... Mas não... Acho que é você... Não é você... Diríamos... Temos a Patrícia Lins... Muito bem... Vamos acelerar um pouquinho com as perguntas... Doutor... O que você gosta mais de fazer na sua clínica? Ciclo natural ou ciclo sem ovulação com uso de medicação? Ju... Eu... Quando é possível uso ciclo natural? Só que... Tenho muitas pacientes... Com baixa reserva ovariana... Com pouquinhos folículos... Essas mulheres com poucos folículos... Muitas vezes vão ter ciclos mais curtos... De 21 dias... 23... 25... O que me obriga... Às vezes... A usar ciclos... Ciclos com medicação... Estou no décimo dia da indução... E estou com endometrio de 16... Irei fazer a pulsão no dia 14... Com essa espessura de endometrio... Não posso transferir nesse mesmo ciclo... Deve consultar seu médico... Larissa... E realmente nível superior... Para mim... Não me preocupa... Só me preocuparia... A quantidade de óvulos que você tem... Para ter esse endometrio... Se o endometrio não passa de 6,5... A esteroscopia com biópsia ou injúria... Pode ajudar a especial endometrio? Não tenho certeza... Dicele... Talvez sim... Talvez sim... Seria uma possibilidade... Mas... Não é 100%... A Jaque aí... Está aí... Jaqueline... Um abraço... Evandra... Muito obrigado, doutor... Por me responder... De nada... Doutor Júlio... E quando a janela da paciente é alterada... Após o ERA? Somente um dia... Certo a janela... 24 horas... O dia certo da janela... 24 horas... A janela de implantação é 24, 48 horas... Flávia... E... Realmente temos que ver como foi o preparo dessa janela... Existem muitos detalhes que muitos médicos às vezes não cumprem... Como por exemplo as horas exatas de 120 horas no mínimo de progesterona para fazer o teste... Então... Já vamos analisar... Não sei se você fez ou era... Mas... Um dia certo da janela... E... Às vezes quando eu tenho dúvidas... Que é o mais correto... É... Repetimos o teste... Segundo a orientação... E vemos se ele está realmente coincidindo... Aqui em Brasília... Sugiro a indicação da... Sugiro a indicação da acupunturista doutora Erika... Temos pacientes em Brasília fazendo... E... Muito boa dica essa Fabiana... Tenho várias pacientes em tratamento agora de Brasília... Juliana... Giovana... Um abraço Giovana... Boa sorte... Estou torcendo por você... Mariana... Um abraço... Saiu... Entrou... Cíntia... Doutor... Usou o trogestão... Não deixe a mulher menstruar... Pode atrasar os próximos ciclos... Sim... Se você usa o trogestão e não para... Talvez... Talvez não menstrua... Vamos ver mais perguntas... Só tem um ovário... E suponha se comprometer o nível de avaliação da progesterona... Não, Fernanda... Se tem um ovário... Em geral... Funciona um dos ovários... Boa noite Micaela... Fabiana... Você verifica a questão da trombofilia antes da FIVI... Em quem tem antecedentes... Sim... Mas não é padrão... Sim... Peço... Um hormônio que se chama homocisteína... Que quando tem trombofilia... Ele aumenta... Então... É... Adorando as explicações... Adorando as explicações... Muito bem... Pessoal... Levamos... Faltam sete minutos... Eu quero que vocês coloquem agora esses uau e esses likes... E quero... Faltam poucas semanas para terminar o ano... Eu me comprometo a fazer mais dois bate-papos... Vamos ter quarenta e dois... Não tenho certeza se durante as férias vou conseguir... Isto depende principalmente da qualidade que eu tenha de internet... Porque o Facebook ele suga muito a internet... Então se você não tem uma internet muito boa... Nem sei onde que eu estarei durante as férias ainda... Mas me comprometo a fazer na próxima sexta-feira que vai ser... Vamos ver aí... Meninas... Vamos ver aqui o calendário... Próxima sexta-feira... Vai ser dia nove que nós vamos ter... E vamos ter nossa despedida na sexta-feira dia dezesseis... Que vamos fazer algo... Alguma coisa especial para vocês... Provavelmente eu vou tentar trazer alguma coisa diferente para vocês no dia dezesseis... Com alguma novidade... Sim... Estou muito preocupado... Estive conversando com amigos que eles fazem as suas lives e colocam seus vídeos... Estou muito preocupado porque o Facebook não deixa às vezes que vocês encontrem meus vídeos... Por quê? Porque ele quer que a gente continue fazendo muitos vídeos... Então às vezes ele faz com que seja difícil de achar... Então eu vou colocar todos esses vídeos numa página para que vocês tenham acesso... E uma página para que vocês possam procurar por tema... E que vocês consigam achar o vídeo que fala do tema que vocês gostam... Então vamos fazer como se fosse uma comunidade com esses vídeos para vocês... E aí nós vamos fazer todos os nossos bate-papos também... E aí nós vamos fazer todos os nossos bate-papos também... Porque vai ser no Facebook também... Talvez vamos pensar em algum curso para tentantes... Mas isto não vai ser esse ano... Vai ser provavelmente o ano que vem... Pela grande quantidade de perguntas que recebi ao respeito de nutrição... Parece que o pessoal gostou muito da nossa nutricionista... Então vamos trabalhar com elas para que ela monte pelo menos um e-book para vocês... E veremos se depois tem algum pequeno curso... Porque o legal da nutricionista é que ela adora cozinhar também... Então isto vai conseguir levar para vocês o que ela faz como nutricionista... O que ela cozinha para que vocês façam em casa... Tá bom? E também com o meu coach físico... De treinamento físico... Que eu quero fazer para vocês um e-book de dicas de treinamento... Enquanto estão tentando... Para quê? Melhorar os níveis hormonais... Diminuir o estresse principalmente... Diminuir de peso... Emagrecer se é que vocês estão precisando... Então são pontos... E os níveis de serotonina... Quando vocês fazem... Quando vocês fazem... Atividade física melhora... Você se sente melhor... Vocês têm melhores resultados... E se não têm melhores resultados... Vocês estão melhores para continuar... Meninas... Tem muitas perguntas... Mas agora... Eu vou... Eu vou focar aqui... Um abraço da Alemanha... Já é muito tarde... Um abraço para vocês... Estou usando o Mersilon... Para tratar o coágulo... Ótimo... Tec em ciclo natural... Não preciso ovular então... Não necessariamente... A menos que a gente busque... Qual o período de férias... De férias... O período de férias vai começar... Talvez a partir do dia 19... Até dia 9... Marciliano Infertilidade... Continua assistindo... Diz a Fernanda... Agradece muito as informações... Obrigado... 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 Pessoal... Infertilidade masculina... Muito bem... Nutrição... Ótimo... Meninas... Eu vou responder umas perguntas... Que mandaram aqui pelo questionário... Adoro que mandem pelo questionário... Foram várias... Muitas eu já respondi... Mas agora vou ler... Umas específicas... Que achei muito interessante... Fiz uma fertilização in vitro no dia 10... E no D9... D9 o que quer dizer? Nós estamos no D5... Que eu transfiro... D6, D7, D8, D9... D10... Faço o teste de gravidez... Ela no dia 9... No dia 9... O link do grupo pode buscar... Bate-papo da fertilidade... Vai aparecer o grupo... No grupo eu vou passar... Mas esse grupo que eu estava falando agora... É um grupo fora do Facebook... Vamos fazer no Facebook... Vai ter todos os links... E tudo no Facebook... Mas precisamos ter esses vídeos... Em um lugar que seja... Tecnicamente mais seguro... Está bom? Mas procura... Bate-papo... Eu vou pôr o link depois... Neste vídeo... Vou pôr o link lá... Do bate-papo da fertilidade... No grupo... Está bom? Para as novidades... Fiz uma FIBI no dia 10... E no D9... Eu estava tomando... Ultrogestão... Tomando... Ultrogestão... Colocando via vaginal é uma coisa... Tomando via oral... Os níveis são diferentes... Vocês lembram que eu falei aqui... Deste desenho... Quando entra via vaginal... Isto é uma vagina... Quando entra via vaginal... Nós vamos ter aqui... O... Nós vamos ter os níveis diferentes... Se eu tomo via oral... E vai para o sangue... E depois chega no útero... Os níveis vão ser diferentes... Então... A Adriana... Que sangrou antes do tempo... Se estava tomando via oral... Talvez seja essa a dificuldade... Já respondo ao respeito das férias... Gostaria de saber... Quando feito o PGD... A chance de implantação do embrião melhora... Sim... Luciana já sabe... Ótimo... Obrigado... E... Para pacientes pelo Skype... Provavelmente esteja antes... Não confirmei ainda... Mas para pacientes pelo Skype... Ou seja... Na clínica... A clínica vai abrir as portas novamente no dia 9... Mas antes... Podemos fazer consultas... Desde meio ao escritório... Então... A paciente que sangrou... Se ele estava tomando via oral... É talvez porque a via oral não seja tão bom... Se ele estava tomando via vaginal... É talvez porque os níveis hormonais... Foram insuficientes... O PGD... Aumenta a taxa de gravidez... Sim... O PGD... Ele descarta embriões... Como que tenham síndromes e não... Ou outras síndromes... Que possam... Estar atrapalhando... Então... Isto... Isto se aumenta a chance de gravidez... Porque descartamos embriões... Que já sabemos que não vai engravidar... Não é que o PGD... Aumenta por ter feito o PGD... Senão que se eu tenho quatro embriões... Eu transfiro dois... Não engravido... Eu transfiro dois... Um engravida... Se eu tivesse feito o PGD... Eu descartava um... Dois... Três... E eu transferia só este... Então fiz uma transferência... Em vez de uma... Duas... Três... Para engravidar... Então o PGD... Aumenta a taxa de gravidez... Não... Ou o PGD... Diminui a taxa de negativos... Níveis de progesterona de 350... Interferem... 350 é muito alto... Talvez você está no laboratório... Que te dá os níveis com... Gradação diferente... Vamos com mais outra... Muito importante... Quanto... Já perguntou a Cristiane... Quanto tempo depois da retirada de miomas... Posso implantar de forma natural? Depende da cirurgia que foi... Se foram miomas pequenos... Se foram miomas muito pequenos... Talvez em dois meses você já possa estar fazendo... Se for uma cirurgia grande... Talvez esperamos seis meses para cicatrização... Vou fazer minha primeira FIV... Meu endométrio está em dois e meio... O que fazer? Começar a preparar o endométrio... Só que quando... Só quando for fazer a implantação? Não... O endométrio fino... Se estamos no começo da fertilização in vitro... É normal que esteja fino... Quando cresçam os folículos... Como expliquei aqui... Cresce o folículo... Aumenta a estragião... Aumenta o endométrio... Muito bem... Então temos que esperar... A do coágulo... Já respondi para a Ana... Qual o parâmetro ideal... Agora... Pergunta... Qual o parâmetro ideal usado... Para saber se o endométrio está pronto... Para receber os embriões? É necessário fazer... É necessário realizar... Dosagem de progesterona e estragião... Para saber se podemos transferir... A Sabrina pergunta... Eu doço... Por quê? Porque às vezes vamos... Ah, está aí... Ah, não... E porque às vezes vamos... Ter ovulação antes do tempo... Então, se eu tenho certeza... Que esse paciente não ovulou... Eu estou tranquilo... O endométrio está alto... Não tem problema... Mas eu termino doçando em todo mundo... Por quê? Porque sabe que... Algumas... 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 Sempre que controlar... Não... Mas... Algumas pacientes... Vão ter progesterona... Mais de um... Ainda com folículos pequenos... Então... Se nós temos folículos... Extremamente pequenos... Ou o ciclo está bloqueado... Com hormônios... Eu... Não colho progesterona... Mas... A maioria das vezes... Colho por uma questão de segurança... Porque já peguei pacientes... Com progesterona mais alta do normal... Com folículos de 10, 12 milímetros... Ou... Mulheres com baixa reserva ovariana... Que tem os níveis um pouco altos... E pequenos folículos... Já começam a produzir progesterona... Então o mais seguro é... Colher pelo menos... Progesterona para que esteja baixa... 352 de progesterona... Micaela é alto... Então... Não é... 100% indicado... Colher estragio e progesterona... Mas é uma técnica recomendável... Hoje... Nos maiores centros internacionais... Eles fazem isto... Os nacionais... Acredito que não todos... A Marta pergunta... O fluxo menstrual está relacionado... Com a espessura do endométrio? Sim... Maior espessura... Depois menstrua mais... E... Quando... Micaela... Talvez um excesso de progesterona... Possa fazer com que... Essas curvas aqui... Desculpa que pulei... Mas... A Micaela pergunta... Excesso de progesterona... Pode interferir? O que acontece? Se eu tenho uma progesterona aqui alta... No dia zero... Talvez possa ter um endométrio... Que se confunda um pouco... De quando vai chegar o embrião... Não tenho certeza disto... É um pensamento fisiológico... Sim... Mas não sei se você vê... Alessandra... Que tua diz... Dezoito nanogramas... Dezoito mil nanogramas... E a Micaela diz... Trezentos e cinquenta e dois mil miligramas... Os dois são por ml... Então... Dezoito... Alessandra... Dezoito aqui estaria correto... Porque é nanogramas... E a Micaela... Estaria alto... Então... Tua progesterona... Alessandra... Não sei se eu vi... Mas agora que você põe nanogramas por ml... Acho que são miligramas... Então acho que está alta... Depois temos que conferir isto... Muito bem... Vamos com mais uma pergunta... Engrossar o endometro para a fecundação... Diz Andréa... Andréa... Obrigado por estar aí... Nunca tinha assistido... A Sabrina também... Um abraço e um parabéns para a Sabrina... Primeira vez que está assistindo... A Ana também... A Simônia... A Cristiane... Muita gente que está por primeira vez assistindo... Muito obrigado... E meu marido tem baixíssima qualidade de espermatozoide... Mesmo fertilizando e congelando... A chance de implantação pode diminuir... Na verdade, Cíntia... A qualidade... A qualidade pode estar alta... A qualidade pode estar alterada... Então, sim... Pode estar alterada... Ainda que estejam congelados... Priscila me diz... Priscila se mandou pergunta... Priscila... Qual que é a indicação para medir a progesterona antes da TEC? Depois de uma hora e trinta e seis... Acho que vamos ter que voltar a assistir Priscila... Para poder entender um pouquinho... Muito bem... Minha primeira vez a Renata... Renata, você mandou uma pergunta aqui ou não? Renata não mandou a pergunta... Mas tudo bem... Fico feliz de que seja... De que esteja adorado... Ale... Me manda depois a mensagem... Inbox... Inbox... Ótimo... Alessandra... Realmente temos que checar... Vou checar com meu laboratório... Qual que é... Se é nanogramas... Miligramas... Mas temos que transferir... Que corrigir... Segundo o que vi... Em teu laboratório, Alessandra... Realmente sim vi... De que para teu laboratório... Estava muito alta... Para o esperado como normal... Em teu laboratório... Mas... Se é dezoito... Real... O que eu esperaria para nosso laboratório... Talvez posso ter me confundido... Acho que não... Porque teu laboratório tinha esses padrões... Mas... Se eu me confundir... A gente vai ver isto... Não tem nenhum problema... Mas dezoito... É um número ótimo... Dezoito mil... Não... Trezentos e cinquenta... Não... Doutor... E última pergunta... Estamos já com uma hora e trinta e sete... Passei sete minutos... Estou ficando sem bois... Qual a melhor maneira de esperar o endometrio naturalmente... Ou com medicação... Raquel... Fico muito feliz por essa pergunta... Fico muito feliz de que você esteja aqui... Mas... Acho que temos que assistir de novo o nosso bate-papo da fertilidade... Hoje... Bate-papo número quarenta e um... Estou extremamente feliz hoje... Tivemos ótimos resultados toda semana... Estamos trabalhando muito bem... Um abraço para o meu que está aqui... Meninas... Terminem aí... Quem não compartilhou... Compartilhe... Quem compartilhou... Compartilhe de novo... O bate-papo... Se que vocês gostaram... Tenham todas... Uma ótima sexta-feira... Estou muito feliz por vocês... Cada bate-papo temos mais gente... Isso quer dizer que vocês estão mais felizes... Que vocês estão gostando... E agradeço muito isto para vocês... Hoje teve um momento que éramos sessenta pessoas aí... Não sei quantas pessoas assistiram no final... Mas bom... Um grande abraço... Mel... Boa sorte aí... Que acabou de fazer a transferência... Boa sorte para quem está fazendo o tratamento... E que está assistindo... Boa sorte para todas vocês... Um grande abraço... Ótimo final de semana... Vejo vocês no bate-papo número quarenta e dois... Daqui a uma semana... Próxima sexta-feira... Às sete horas da noite... Tchau, tchau pessoal... Apertem aí... Compartilhar... Mandem nos grupos... Mandem no WhatsApp para suas amigas... Mandem para os grupos... Quem não quiser compartilhar no Facebook... Compartilhe aí... Neste botão que está aqui... E aí aparece... Compartilhar no WhatsApp... E vocês mandam pelo WhatsApp também... Um grande abraço... Pessoal... Muito obrigado... Até a próxima... Tchau, tchau...